Música É a vida demanda de cobrar produtos abaixo preto! Hoje me traga o que eu não disse que Deus vai abaixar! Nós vamos ficar sem alimento! Não adianta você ser salvo se não tem caminhão na estrada! Vai, você tem um salvo! Vem quem sei! Vem quem tem os postos esgotados de maçulina! Vai, você tem um salvo! O povo é alto, grado, 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 grado... O que eu sou?